E aí turma, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Luciano Campos, estamos aqui fazendo mais um vídeo aqui pra vocês de exploração Tem uma máquina ali embaixo, parece ser um galpão, caramba que máquina diferente né? Olha lá pra você ver Parece uma máquina, uma mistura de guincho, mas na ponta dela tem uma carregadeira Caramba que máquina diferente, um barracão ali Parece uma espécie de depósito aqui O sol tá quase se pondo, olha só pra vocês verem a sombra do barracão Fica bem lá no... a sombra tá bem longa né? Olha só pra vocês verem Tô aqui tentando fazer uns movimentos bem suaves aqui pra ficar bem legal Olha só aqui a região do interior da Irlanda, como tem bastante roça também né? É engraçado, nossa a gente passa de avião aqui e a gente só vê roça, dá a impressão que a Irlanda é uma fazenda gigante O centro da cidade mesmo, o centro da capital lá que é Dublin é meio pequeno O resto assim em volta, você só vê roças Ah, isso aqui que eu acho interessante também, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês Que em breve eu quero mostrar isso aqui pra vocês, olha só o detalhe aqui ó, da flor, tá vendo? Da folha, da árvore Porque tá no outono né? Como a gente tá no outono as folhas tá começando a cair Aí elas ficam com essa cor assim meio amarelada, meio laranja, fica uma cor bem bonita Por enquanto não tá dando pra ver muito ainda eu acho né? Ou será que tá? Dá pra ver que tem uns galhos secos aqui ó Ali na frente tem uma outra árvore que tá meio vermelha também Meio amarela Nossa, eu acho bonito pra caramba, principalmente com o drone né? Com o drone dá pra ver bem melhor essas... esses detalhes das árvores Vamos continuar olhando aqui pra ver se a gente consegue enxergar mais alguma outra árvore Olha só, caramba, tem uma roça aqui enorme né? Como eu disse, tá no outono né? Não sei se eles estão fazendo processo de colheita, como que tá Caramba, eu não queria ir pra esse lado aqui, mas eu vou ter que vir pra esse lado Porque eu tô indo a favor do sol, a favor não, tô indo contra né? Olha só como fica tudo branco Reflexo do sol pegando na câmera deixa tudo branco Ó, o último vídeo que eu postei, ou um dos últimos que eu postei Eu tava filmando essa colheita aqui, quer ver ó Olha só a sombra aqui agora, tô chegando na sombra aqui da nuvem Mas essa roça, inclusive eu vou lá de novo, parece que tem alguma coisa ali O que que é isso aqui que tem ali, parece? Será que tá tendo colheita de novo? Deixa eu tentar descer um pouco mais aqui, espero que não fale o sinal do drone Será que dá pra descer? Ah, parece que eu vi alguma máquina, alguma coisa ali, mas eu acho que não Acho que é só poça d'água só Porque um dos últimos vídeos que eu fiz, eu lembro que eu filmei essas roças aqui de trás Aqui ó Tava tendo uma colheita aqui nessa roça Vamos ver se terminaram aqui a colheita, como é que tá Foi uns dois vídeos, né, um dos últimos Foi, fora o último, um anterior é o último que eu postei Deixa eu ver aqui como é que tá Ah, isso aqui eu achei que era máquina, mas não é Isso daqui é só uma Parece ser uma poça d'água, né, reflexo da poça d'água Será que tem algum animal aqui, alguma coisa, um espantalho, alguma coisa assim? Não tem nada, né, tem que tomar cuidado com o poste também, né Se não bato em algum fio aqui Aparentemente aqui não tem nenhum poste É, o lugar que eu tava filmando, que eu peguei mesmo a máquina, era bem aqui, ó Pelo jeito terminou, né, terminou aqui a colheita Deixa eu ver, tem uma estrada por aqui, ali na frente é um hotel O que mais que tem aqui? Parece um depósito de caminhão O que que é isso aqui? Será? Vamos chegar ali pra ver Vamos continuar chegando aqui Olha só, tem uns ônibus estacionados, parece O que que é isso? Olha só que interessante Ó, mais uma máquina aqui Caramba, parece ser um desmanche só que de ônibus Nossa, olha o tamanho da limusine, que da hora Nossa, meu, vou tentar filmar daqui pra lá Onde que fica esse lugar? Caramba, eu nem sabia que tinha isso aqui perto Deixa eu ver aqui onde eu tô, tem que tomar cuidado Deixa eu ver um negócio aqui Vou dar a volta aqui por trás, ó, porque eu quero filmar daqui pra lá Aí, tem uns cavalinhos deitados aqui, eu espero que eu não incomode os bichinhos Aí, agora eu tô a favor do sol, tá vendo? Se eu filmar aqui agora fica melhor Olha lá, vai assustar os bichinhos Tem uma pessoa aqui, parece uma impressão minha Ah, não, não tem não, só os cavalinhos Ah, tem um cavalinho pequeno lá, que gracinha Uns pequenininhos Que bonitinho, né, olha lá, que gracinha É, meu, o que eu vi ali que eu achei interessante É isso aqui, ó, parece que tem uma limusine enorme O que que é isso aqui? Olha só o tamanho do negócio Será que é uma limusine Aposentada? Olha só, que estranho Caramba, meu, tem que tomar cuidado Ver se não tem ninguém aqui também Senão alguém joga uma botina aqui Meu, olha o tamanho disso aqui, cara É uma limusine, cara, olha o tamanho Caramba, meu Será que tá aposentada? Será que tá desmanchada? O que que tá acontecendo, será? Tem uma lata de lixo ali azul Você que tá aí vendo aí o vídeo Comenta aí, o que que você acha? Você já tinha visto essa limusine em algum lugar? Que estranho, né? Parece uma mistura de jipe com limusine Caramba, que bonito, meu O que mais que tem aqui, será? Olha, tem uma van aqui com um negócio em cima Parece um braço mecânico Um Mook, né? Eles chamam de Mook Ali na frente ali tem mais dois motorhomes Aí tem uns ônibus ali pra cima Um ônibus escolar aqui também Olha só, um amarelinho aqui, ó Depois da máquina ali, ó Tem um ônibus amarelinho Caramba, meu O que que é que será? Será que é um depósito? Estranho, né? Parece uma mistura de depósito Com outro ônibus velho ali Um monte de lixo amontoado aqui Eu ia falar que é perigoso o dengue Mas acho que aqui não tem perigo, né? Porque por ser um país frio Pelo menos esse perigo não tem Nossa, e olha só o telhado aqui Como é que tá? O telhado com um buracão aqui Caramba, tá abandonado pelo jeito, né? Será que é um container? Isso aqui tá parecendo um container, né? Caramba, meu Olha só, lembrei do Letra J Você que tá aí assistindo Procura no YouTube aí, ó Letra J Um cara que mora dentro de um container Um cara inteligente pra caramba Eu vi esses containers aqui Lembrei dele Nossa, olha só o tanto de lixo aqui Caramba, meu Olha isso Um monte de armário Parece pedaço de madeira De pallet Placa, velho Caramba, meu Aqui parece ser uma geladeira velha também Olha só um negócio ali, ó Não parece uma geladeira velha? Tá parecendo Aqui tem uns colchão velho Tem aqueles negócios que parecem ser de sinalização de trânsito, né? Uns negócios de plástico Sabe o que fica no trânsito pra sinalizar? Tem uma caçamba ali cheia de lixo De plástico de lixo ali Tá escrito alguma coisa ali Eu tô dando zoom aqui Mas mesmo assim não dá pra ver Tá escrito o quê? Eu não tô conseguindo ler na lateral do ônibus ali Queria ler o que tá escrito Mas não tô conseguindo Caramba, meu Isso daqui é pertinho do meu trabalho Tô aqui no meu trabalho agora Tô no horário de intervalo aqui Onde será que é a entrada desse lugar aqui? Como que chega ali? Fiquei curioso agora por causa dessa limusine Como que essa limusine veio parar aqui? Olha o tamanho do negócio Parece uma mistura de um caminhão e um jipe Sei lá o quê Caramba Ah, tem uma pessoa ali Olha lá o cara ali, ó Tá atacando alguma coisa? Será ou não? Será que ele tá bravo? Tá com o bonezinho na mão ali, ó Caramba, ó o perigo, hein, galera Será que ele atacou alguma coisa no drone? Ainda bem que aqui não é igual nos Estados Unidos, hein? Olha lá o cara olhando, ó Será que eles estão bravos? Ih, caramba, deve tá bravo, hein? Ah, o cara deve tá olhando ali, curioso Falei, o que esses caras tão embaçando aqui, meu? E o cara se escondeu, olha lá Ih, meu caramba Será que o cara tá armado? Não, não é possível Que estranho, meu? Será que os caras tá achando ruim de estar filmando? Ah, mas eu não tenho culpa Não tô fazendo nada demais, né? O que os caras vão reclamar, será? O que estranho, né? Pelo jeito o pessoal não tá gostando, não Mas que estranho, meu Agora eu fiquei encafifado O que é esse lugar aqui? Como que chega aqui, será? Eu vou tentar sair por aqui agora Vou sair pelo lado que eu não tô Vou sair pelo lado oposto Aqui na frente aqui tem uma casa Aparece? O que é isso aqui, será? Vou dar a volta aqui Daí a galera não sabe onde eu tô Mesmo que eles queiram seguir o drone Não consegue Caramba, que casona bonita, você viu? Que casa linda Aí esse prédio aqui na frente é um hotel É, vou ter que vir aqui agora Infelizmente tô vindo aqui em direção ao sol Fica feio pra caramba Olha só aqui, ó Tem um Mr. Price por aqui Cadê será o Mr. Price? Ah, tá ali na frente ali, ó Olha lá Tem um poço de gasolina Tem um Burger King Tem um shopping aqui Uma região bem, bem movimentada Olha o semáforo aqui, ó Tá em obras Essa região aqui, essa parte tá em obras Aí fica bem, bem estranho de dirigir assim nas obras Olha o trânsito que tá aqui, ó Tá um trânsito enorme, né? Tá um trânsito bem, bem caótico, eu diria Aí tem uns caminhões aqui, ó DFDS, esses containers Essa transportadora DFDS Eu já descarreguei bastante, já Umas empresas aqui, ó Ó o passarinho passando ali Ó o passarinho passando ali Bem sossegadinho Olha aí, que interessante Mas como vocês viram, né, galera Tem bastante roça, né? Tem muita roça mesmo É um lugar bem Cheio de roça E eu fiquei encafifado com aquela limusine Caramba, que estranho A limusine parece que tá abandonada Que estranho, meu Negócio diferente É um tamborzão aqui Não sei se é uma caixa d'água O que que é isso aqui Aí algumas casas aqui pra frente Mais roça ali pra trás das casas Mas é isso, galera Nove minutinhos de vídeo já Ó, tem um negócio aqui embaixo O que que é isso aqui? Será que eu consigo descer aqui pra ver? O que que é esse negócio aqui? Será que é um animal? O que que é isso aqui? Será que é uma poça d'água? Parece ser um plástico, né? Tá parecendo ser um plástico Alguma coisa assim, ó Às vezes é um plástico Alguma coisa que voou Aqui, ó Aqui na frente tem uns pedaços de madeira De novo, parece? Uns pallet véio Caramba, interessante, né, galera? Com o drone dá pra você ver Bastante coisa que 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 pessoalmente você não vê, né? Se você aqui embaixo mesmo Nem dá pra imaginar Que tinha esses pedaços de pallet véio ali E se é perigoso Tem alguma coisa interessante aqui, né? Alguma coisa, sei lá, diferente Igual a limusine lá A gente achou a limusine por acaso, né? Foi sem querer que a gente achou a limusine Ó, mais uns negócios branco aqui na frente Olha o que que é esses negócios brancos Tá vendo? Do nada você vê uns bagulho, né? Você vê uns negócios assim Que não Que a gente não conseguiria ver Será que é pedaço de Deixa eu ver Ah, mas deve ser pedaço de plástico, eu acho O que que é isso aqui? É um pedaço de plástico? Que estranho, né? Ter enfiado ali no meio do mato Deve ser um pedaço de plástico Às vezes é plástico que o vento leva E tem uns fios aqui Tem que tomar cuidado Como eu disse, tem a parte ali do sol, né? Tem que tomar cuidado com Com a sombra Porque não dá pra ver direito Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Até o próximo Tamo junto Se você assistiu até aqui Comenta aí, limusine Coloca aí nos comentários aí Limusine Beleza? Valeu, galera Até o próximo vídeo Tamo junto Beijinho no coração de todos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá.